Um dos jogos que eu mais espero para jogar é o Sea of Stars, a gente já comentou aqui no canal sobre esse jogo, acho que faz um ano, dois anos atrás, e agora eles liberaram uma demo jogável de uma horinha quase ali no Nintendo Switch. Entretanto, ele vai sair para o Playstation, Steam e Nintendo Switch também, tá? O Xbox ainda não há informações, mas espero que esse jogo vá para o Xbox. E tenho só a previsão de lançamento para 29 de agosto já deste ano. E cara, eu saí da demo desse jogo com uma sensação muito boa, que joguinho totoso de jogar, que joguinho bom. E como eu estava esperando que esse jogo fosse divertido e que ele fosse bom, porque visualmente ele é lindo. Enfim, vamos comentar um pouquinho dessa demo, dessa minha experiência do Sea of Stars e porque eu só fico mais animado. Depois dessa demo eu fiquei extremamente animado e já entrou ali para mim como um dos jogos que eu mais quero jogar neste ano. Vamos falar desse jogo. Lembrando a todos também que a nossa caixa Souls está aí à venda, tem blusa, action, figury, muitas coisinhas para você garantir a sua. Acesse aí o primeiro link na descrição. E também se você está procurando boas promoções, participe do nosso grupo, que também está aí na descrição. E vamos falar desse joguinho. Sea of Stars é basicamente um jogo que volta ali nos jogos dos anos 90 de RPG, onde a gente tinha jogos 2D com combates por turnos. Só que ele pega isso e atualiza, deixa as coisas mais interessantes, mais atrativas para os jogos de hoje em dia. Porque muitas coisas dataram, principalmente em jogos de RPG por turnos. E muitos jogos que ainda adotam um sistema de RPG por turnos, eles precisam de certa forma inovar ou tentar até tornar o turno um pouco mais interativo. E aqui eles tornaram o turno bem interativo. Sim, é um jogo por turnos, mas eu vou falar do combate aqui. Mas é isso aí, mano. É um jogo clássico, não tem como. Mas está muito bom esse combate dele. Nossa, faz tempo que um combate por turnos não me anima tanto nesse estilo clássico mesmo, né? Sem ser tático, como os Divinity, que eu gosto bastante também. Um dos últimos aí que eu consigo me lembrar que eu gostei muito foi o Persona, tá? Mas vamos lá. Esse jogo aqui, né? Ele te joga, nessa demo, em um trecho um pouco avançado do jogo. Onde a gente conhece um grupo de piratas, a gente pede uma aposta para um grupo de piratas. Que os personagens aparentam ser até bem carismáticos nesse grupo de piratas. E a gente precisa ir para uma área ali que tem uma relíquia, fazer um negócio para os piratas ali. O jogo, inicialmente, ele te joga para uma área onde você vai explorando. E é bem legal a forma como você tem interação com o mapa. É um jogo que você não tem travas, né? De, ah, pô, tem uma montainha que eu não consigo descer. Você pode pular muitas plataformas, às vezes, de alturas bem altas mesmo. Isso dá uma exploração até meio que vertical para o jogo, bem interessante. Então, são várias plataformas que você pode pular de um ponto ao outro. Um ponto negativo é que o jogo, ele não te dá, assim... Muitos jogos mostram, né? Ah, tem um pontinho brilhando, tem um desenho. Significa que você pode pular ali. O jogo, não. Você tem que ir meio que na intuição e explorar. E falar, opa, será que eu posso pular aqui? E em alguns momentos, eu me vi apertando ali o botão de pulo. E me esgueirando pelas paredes para ver se dava para pular, por exemplo, para resolver algum puzzle. Mas você tem essa exploração bem livre pelo mapa. E ele usa muito disso nas dungeons também, né? Você pular, levantar plataformas, ativar outras plataformas, enfim. Nós chegamos numa cidade portuária aqui. E nós estamos no bar, onde a gente conhece esses piratas. A gente pede a aposta para eles. E a gente pode explorar um pouquinho a cidade. Ela está um tanto limitada por causa da demonstração. Mas a cidade está linda. É um detalhe, é um carinho que aparenta ter esse jogo ali para construir o cenário. Para fazer a cidade. Parece que a cidade está viva, está densa. É muito detalhezinho. Plantinha, um cantinho aqui. Barril, as construções. E aí você vai para o mar e você pode nadar. Porque é um negócio que você meio que esquece, né? Porque você está acostumado a jogar RPGs nesse estilo. Você não nada muito livremente, né? Geralmente você tem que avançar na história, pegar um barco. E você já vai e nada. Você tem uma livre exploração pelo cenário. Muito legal. Ele dá uma liberdade muito legal de exploração. E a cidade ficou maravilhosa. Ficou linda. Ficou fenomenal. Depois disso, a gente vai para essa dungeon aí. Onde a gente precisa coletar uns cristais. E combinar a cor desses cristais. E aí a gente vai avançando em várias fases dessa dungeon. Até chegar no chefão final. A gente pode salvar o jogo em momentos específicos. E também tem acampamento. Onde você pode sentar, conversar com os personagens ali. E eles contam alguma história conforme você progride. Isso é algo bem comum em muitos JRPGs, por exemplo. E você descansa e cura o seu personagem. Aí a gente foi explorando essa dungeon. E ela é bem interativa. Cada parte dela é bem diferente. E você usa todas essas mecânicas que eu falei. De você pular. De você conseguir atravessar. Nadar. E por aí vai. Tá? E, obviamente, a gente tem o combate. Que eu achei bem desafiador, primeiramente. É um combate difícil. Essa demo te dá uma relíquia. Que deixa o jogo um pouco mais fácil. Você se cura toda vez que você termina uma batalha. Você ganha mais 100 pontos de vida. Eu não sei se isso vai vir no jogo. Ou se era só pra uma demo. Mas tem essa relíquia. Eu, particularmente, não ativei. E a dificuldade é bem gostosinha do jogo. Mas vamos falar do combate. O porquê que eu achei esse combate muito legalzinho. Ele é bem interativo. Ele tenta te estimular. Diversos momentos. A interagir. De diversas formas, sabe? O combate, ele, obviamente, é por turnos. De uma forma meio livre. Você pode selecionar qual personagem você quer atacar primeiro. E ficar alternando entre esses personagens. Claro, quando ele ataca, você já não pode alternar. São três personagens aqui que ele deu nessa demo. E o combate funciona assim. Você vai ter os inimigos. Você vai ter o turno. E você pode atacar com os personagens. Você pode atacar ou usar habilidades. E também tem os combos. O ataque normal. E existe tipos de ataque, né? Então, por exemplo. Tem um personagem ali. Que o ataque dele é cortante. Então aparece símbolo de uma espadinha. Os outros dois personagens, por exemplo. Tem ataque contundente. Então aparece símbolo de um martelinho. Algumas habilidades, por exemplo. Do personagem que tem um ataque básico cortante. Quando ele usa uma habilidade. Ela tem um efeito, acho que é sol. A outra tem um efeito da lua. E isso daí serve para explorar a vulnerabilidade de inimigos. Alguns inimigos tem vulnerabilidade a certo tipo de ataque. E alguns inimigos fazem ataques especiais. Entretanto, antes deles criarem algum ataque especial. Você pode cancelar esse ataque. Ou enfraquecer esse ataque. Porque quando ele vai se preparar para um ataque especial. Em cima ali dele. Vai aparecer tipo uma lista de golpes que você tem que dar. Não precisa ser na ordem. Mas você tem que dar esses golpes. Então alguns aparecem. Ah, três golpes de lua. Então você tem que bater três golpes de lua. Ah, um golpe de lua e contundente. Então, entendeu? Você tem que usar esses tipos de ataque. Para cancelar o ataque especial do inimigo. Isso daí já é uma coisa que eu achei bem interessante. Se você não cancelar. Você enfraquece o ataque do inimigo. Outra coisa está relacionada às habilidades. As habilidades. Elas são um tanto interativas. Você tem a habilidade do fogo. Você precisa segurar o botão para atacar. Mas a habilidade da lua, por exemplo. Requer um pouco de reflexo. Porque você precisa apertar o ar no momento correto. Que você pode tipo ricochetear o ataque da lua. E atacar várias vezes. E conforme você mais tem ali reflexo. Mais dano você vai causar. Mais inimigos você vai atacar. O jogo também tem pouquinho PM. Que serve para você usar magias. Mas esse PM ele carrega toda vez que você ataca. Então você usa bastante do seu PM até acabar. E depois você faz ataques básicos. E recarrega este PM aí. Que serve para você usar as magias. E as habilidades basicamente. Eu não sei se isso vai vir para o jogo final. Mas quando um personagem morre no meio da luta. Ele não morre. Ele fica meio que desacordado. Então depois de alguns turnos. Ele acorda. E cura um pouco da vida. Eu achei isso legal. Ainda assim o jogo é desafiador. Mesmo com esse elemento aí. E outra coisa que deixou o combate bem interativo. É que você pode apertar. Um botão. No caso o ali ou bola. No momento que o inimigo está atacando. Isso pode cancelar o ataque às vezes. Ou acho que também diminui o dano. Mas eu já consegui cancelar alguns ataques assim. Se você defender. É como se fosse uma espécie de parry. Então ele tem meio que essa interatividade. Ele é um jogo por turnos. É. Mas é um jogo que também demanda um pouco de atenção do jogador. E eu achei cara. Esse combate dele muito gostoso. Ele dá diversas alternativas né. E conforme você vai atacando. Você enche um medidor de combo. E isso é algo bem Chrono Trigger. Você pode combar com diversos personagens. Você pode. Cada personagem tem um combo diferente. E esse medidor enche em níveis diferentes. Então tem combos que requerem mais medidor de combos. Outros requerem menos. Esse combo geralmente dá um dano muito interessante. E também eles somam o tipo de dano. Então você pode dar tipo dano contundente. E cortante usando um combo. Isso pode servir para cancelar. Ali golpes especiais de inimigos. Que tem contundente. E corte por exemplo. No seu medidor ali. Caras. Eu gostei muito do combate. O chefe final. Eu achei bem desafiador. Mas muito legal o combate. Ele vai mudando de forma. Você vai ali. Tendo ataques diferentes. Ele tem uma animação muito bonita. E a animação. Nesse jogo. É algo que para mim está impecável. Está lindo. E você tem outro sistema. Tem um sisteminha de pesca ali. Do jogo ainda. Que foi apresentado. Enfim. Esse jogo só me animou. Eu que curto ali. Os JRPGs clássicos. E jogos que atualizam um pouco disso. Deixando mais interessante. Nossa. Muito bem vindo. Esse jogo já chamava atenção. Para os visuais. E agora. Jogando. Pegando. E realmente. Eu achei ele. De veras divertido. Tá. Outro ponto positivo. É que o jogo está em PT-BR. Como vocês estão vendo aí. Portuguesinho. Bonitinho. E bem ali escrito. Usaram crase no negócio. Enfim. Gostei muito do Self-Strike. Me surpreendeu muito. Essa demonstração. Claro que. É uma demo. Mas. Vendo a questão de exploração. E combate. Ele parece estar muito bem feito. A gente precisa ver a história. Porque esse tipo de jogo precisa da história. Mas os piratas ali. Que foram apresentados bem brevemente. Tinham bons traços de personalidade. E eu achei interessante ele. Sabe. E os nossos personagens também. A gente precisa ver como é que vai ser. Ali. A interação entre eles. E a motivação. E etc. Né. Eu acho que. Isso daí é um ponto. Que a gente precisa ver bastante. Eu torcer para ser bom. Mas de resto. O jogo parece estar muito interessante. Muito divertido. Esse daí é o Sea of Stars. E vamos torcer para esse jogo. Sair bom. E fininho. Né. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. E tchau.